Música ... ... ... ... ... Fala Eu quero ir para um lugar. Eu quero ir para um lugar. O que? Você quer ir para você? Eu quero ir para um lugar na rua. Eu quero ir para um lugar. Ok? Você vai ter que ir para um lugar. Eu vou colocar um lugar. Deixas minhas. Música 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 O que é isso? O que é isso? É um aeroporto. É um aeroporto? Sim. Muito bem. Muito bem. Eu estou aqui. Você está aqui? Sim, sim. Eu estou aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou aqui. Meu Deus. Meu Deus, sabe? Eu não percebia reference. Cashes? Vamos lá. Tu é, eu sei que todos de vocês. P spectrumar o que estás? Assim, vamos lá. Oh, não. Bem? othema está ligada. Está ligada, hein? Estes ligadas. Você está ligada? Você está ligado, não? Eu estou ligada. Eu preciso debo eu. Estes ligar mesmo. Vou te dar uma espécie de sozinha. Você vai jogar isso ou eu vou falar? Lá, eu vou te dar uma espécie de sozinha. Essa espécie é de sozinha. Deixa eu ver se em casa. Não, não. Você está falando isso. Você vai jogar isso. Você vai jogar isso. Não, não? Você vai jogar isso. a nenhuma e quero trabalhar pra isso ele está ele está ela ficava ela O que é? O que é? O que é? Ok, está aqui. Stop, stop, stop! A carinha, o que é? O que é? Vamos lá. Vamos, Gushina! Vamos lá, eu vou. o 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